Vem, 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 vem Dijilohan, vem Dijilohan, pemipiquizinho, vem Dijilohan, vem Dijilohan Na treta do Dijilohan ele me faz de compressão, 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 compressão O Dijilohan olha a coordenação Hoje eu, hoje eu vou ficar de quatro, compressão, compressão, hoje eu vou ficar de quatro Levando sofкольку cada um Olha o piquezinho Tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã Se envolve sentar sem pena Na treta do Didi Lohan Vem pra treta Vou pro baile do Didi Lohan Na treta do Didi Lohan Que hoje eu vou fuder Vou dar pra ele sem parar Gostoso até amanhecer É o que vou É o que vou Mas na treta do Didi Lohan Ele me fode com pressão Com pressão, com pressão Com pressão, com pressão Com pressão, com pressão Com o Didi Lohan, olha a coordenação Hoje eu vou ficar de quatro Com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro Levando só socadão Olha o piquezinho Tu vai dar rolé comigo Na treta até de manhã Se envolve sentar sem pena Na treta do Didi Lohan Vem pra treta Vem pra treta Vem pra treta Até de manhã Vem pra treta Vem pra treta Vou pro baile do Didi Lohan Na treta do Didi Lohan Que hoje eu vou foder Vou dar pra ele sem parar Gostoso até amanhecer É o que vou É o que vou É por que vou É buquimu É buquimu É buquimu É buquimu É buquimu É buquimu Que...